Responder essa caixa de perguntas, me mandaram, sou muito azarado pra mulher, não consigo ninguém, por que será? Meu amigo, eu acho que você só falta isso na sua vida, porque eu acredito que a mulherada hoje em dia não é por causa de beleza, perfeição que o homem tem. A mulher visa isso, se você tivesse isso ou tiver, aí sim, aí é uma possibilidade você conseguir alguém, agora se você não tiver isso, meu amigo, dificilmente você vai conseguir alguém, não é todas, mas a maioria das mulheres hoje em dia vão mais por causa disso, que é um cabo que tem. Não é por causa da sua beleza, não é por causa da sua feura, não é por causa da sua perfeição, não é por causa de alguma coisa em relação a um defeito, não é, não é. Você sendo feio e tendo isso, você se torna bonito, você sendo mal feito e tendo isso, você se torna perfeito, esse é o motivo, entendeu? É por isso, se você tiver isso e realmente tá difícil pra você, é porque realmente você é azarado mesmo, entendeu? Agora, se você não tiver isso, ah, eu trabalho, mas não é trabalhar ganho salário, é dois, três, quatro, entendeu? É aquele cara de carrão, é aquele cara de motosão, eu me refiro a isso, tá entendendo, né? Hoje em dia o que faz o cara ser bonito é ter isso, tá explicado.